O que é que dá pra tocar no futebol, véi? Meu Deus, meu Deus! Eu acho que tem que estourar o tempo aí, né? Porque tá muita base. Pô, vamos arrumar esse negócio aí, hein? Tá mó pelado isso aqui. Você não fez isso jogando aí? Meu Deus, ó. Na boca, 7x0. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jogou pra cima essa bola aí, hein? É, exatamente. Até a tia tá dando aqui, ó. Até ela faz esse arremesso aí, tá vendo? Na boca. Parte. Arma o time, tá mó pelado, véi. Arma o negócio direito aí, véi. Que coisa feia, véi. Olha dentro! Vem! 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 Mas foi falta mesmo, véi. Tô reclamando do quê, véi? Vai! Vai! Abre! 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 Pega dentro, vai! Vai lá dentro, véi! Pede, pede, pede! Aí ele vai chutar. Meu Jesus, ó! Abre! Ah, não é pelada não, pô! Não é pelada não, cara! Vai jogar, cara! Você está achando que eles vão jogar na pelada, né? Não é assim, velho. Errou. Cadê o contra-ataque, velho? É, velho. Eu quero ir. Não, não! Ei! Tudo que tem saúde. Tem que ter saúde. Dá e recebe todos. Boa bola, boa bola lá dentro. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu falei para o Paulo ontem, é Dunk, esse teu ponto de ataque é diamante aí.